Atenção, esse é o circuito montado para o João Pedro, envolve agilidade, coordenação de perna, habilidade, pode começar João Pedro, show de bola. Esse é o zigue-zague para frente e para trás, passando nos cones, para frente e para trás, boa mobilidade. Voltou, pegou a bola, tem um pouquinho de agachamento. Agora, a habilidade de jogar e pegar na mão, olhar bem para a bola para conseguir segurar ela, são três vezes pegando a bola, hein. Chega um pouco mais para frente ou então joga ela mais alta. Isso, garoto. Beleza, cara, três seguidas, deixou a bola, calcanhar atrás, vai chegar aí na raquete, vai pegar, dá um pisão de leve na raquete para ela não quicar, para ela não pular. Jogando a bola no meio da corda, fazendo a cama elástica, devolveu, muito bom, lateral. Essa bola vai jogar para ela quicar, vai jogar na... Isso, segurando, tentar segurar sem pegar no corpo, pode jogar, fica à vontade. Isso, tentar segurar sem ela pegar no corpo. Boa coordenação, cara, isso aí. Beleza, devolveu a bola. Agora, lateral. Esse é mais difícil, tecnicamente, na questão da habilidade. Joga a bola na parede, a bola quica e tenta pegar no meio da corda. Tudo bem. Mesmo se errar, são só três vezes. Ótimo. Essa foi a melhor de todas. Para, pega de novo e executa. A última foi ótima, hein, João Pedro? Ótimo. Deixa a raquete, deixa a bola. Faz parte, pegar a bola de volta, deixar. Encosta aí na parede. E agora, a volta de frente para o vidro. É o zig-zag lateral. E terminou o circuito, aí deita para relaxar. A gente vai fazer três voltas dessa. Parabéns, João Pedro. Deu quase dois minutos. A gente vai fazer três voltas.